Voluntários limparam mais de 100 toneladas de resíduos no Conselho de Oliveira do Hospital ao longo dos últimos anos. O número foi avançado pelo Vice-Presidente e Vereador Complor do Ambiente do município oliverense durante mais uma ação de limpeza na floresta. Esta recolha é sempre feita, como disse, por voluntários, uma atitude de responsabilidade ambiental. Todo o material recolhido, neste caso, numa zona florestal é encaminhado para aterro para depois se fazer o encaminhamento e a deposição seletiva. O que é metal para a área do metal, o que são plásticos e polímeros, etc. O que são monos e monstros frigoríficos, mobiliário... Encontra-se um bocado tudo, infelizmente, nesta história. Exato. A Oliveira do Hospital já tem uma longa tradição. Desde o início participávamos das primeiras edições do Limpar Portugal. Até hoje recolhemos mais de uma centena de toneladas de material poluente das florestas. Essencialmente florestas, vales, encostas, à volta da cidade, também no Val do Alva, também na Cordinha, particularmente no Seixo da Beira. O Limpar Portugal, com este Gói também, com a Junta da Freguesia e com o agrupamento de escolas, com os alunos do agrupamento de escolas e da Epto Oliva. Da Epto Oliva, portanto, reunimos este grupo de voluntários para fazer esta ação de recolha que, portanto, depois os serviços do município levarão para aterro. E já aqui será feita a separação seletiva, depois será feito o encaminhamento. É muito importante, tanto para mim como para todos, estar um carro. E acho que também nos ajuda a proteger o ambiente. E de modo a ficar mais limpo e ajuda também o município em si a ter uma boa visibilidade. Já participei, desde que entrei aqui neste Gói, todas as iniciativas em relação à limpeza e refestilação do município. Nós ajudamos sempre. A Este Gói, em termos disso, gosta de se manter ativa. O meu curso interage com este tipo de atividades e é muito bom para desenvolver essa parte. O município de Oliveira Hospital, apostado em acabar com as lixeiras ilegais nas florestas.